A parte A, Jeová, o Senhor é a minha força. Glória a Deus! Está no livro de Agê, o Senhor diz assim para mim e para você nesta noite, igreja. Diz assim, a glória desta última casa, que é na maior do que é a primeira, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia! E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia, eu não sei que glória a você tem esperando o Senhor, mas eu quero dizer nesta noite, que o Senhor te diz que é a glória desta última casa, que é a primeira, que é a primeira, que é a primeira. Aleluia! Aleluia! E ainda que você não esteja enumada, e ainda que ela esteja enumada, aleluia, glória e a fé já dá no nome do Senhor, para como sempre. O meu Deus e o teu Deus vai fazer algo novo. Deus vai chegar com a minha vida e nesta noite, Deus vai chegar com a minha vida e na tua vida. Deus, Deus, não somente aguardo. Aleluia, guarda! Porque agora nesta última casa, vai ser bem maior do que eu na primeira. Porque o final mundo é péssimo, ele está no contrário da clothíria, ele está o negócio. Aleluia! Não tem nada perdido Aleluia O meu Deus nesta noite Ele está comendo a sinal Ele está comendo a sinal Neste lugar E pode para dizer que ele é grande Pode para dizer que ele fez Porque o meu Deus Ele é fiel Aleluia Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Aleluia Quanto Deus quer Não tem mais para ninguém Aleluia Seja o nome do Senhor Deus não é rodar todas escolhas Se o Senhor escolheu Está escolhido Se o Senhor falou está falado Aleluia E nada nem ninguém pode impedir O ar de Deus Aleluia Só que a palavra do Senhor diz assim Porque ainda antes que eu Peço Deus Que ninguém vai ter força Para poder escapar As minhas mãos E eu pego Agradeço o Senhor E eu pego Aleluia Eu te pegue Aleluia Em nome do Senhor